Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurinho da Samba Bus Miniaturas. A Samba Bus Miniaturas fabrica qualquer modelo de miniatura com madeira e adesivo, gente. Pode ser ônibus novo, pode ser ônibus antigo, modelo clássico, ônibus de dois andares e olha só essas maravilhas aqui. Eterna aviação São Geraldo, tem também aviação Gontígio com as suas novidades e não é só desse tamanho não. A partir de R$ 170,00 você pode escolher as miniaturas de dois eixos na escala 1 para 24. E a gente tem também, olha só isso daqui, a escala 1 para 12, gente. São as maiores miniaturas de ônibus do Brasil, 1,20m. Escolha o seu modelo, chama o Maurinho no Instagram e chama no WhatsApp. É Samba Bus Miniatura, gente. Valeu! Evolução na Frota Gontígio com carroceria. Vamos buscar esse aqui, Frota 2022. Esse aqui, Frota 2005. O que mudou? Aliás, quem diria, hein? Depois de 17 anos, os caras voltaram a comprar ônibus Buscar. O fabricante Buscar, lá de Joinville, lá de Santa Catarina, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a diferença entre os dois ônibus. Muito bem, vamos começar com esse daqui, 12,540. Mais uma vez, hein? Fabricante Buscar, o modelo Jumbus Trans60. Na mecânica Scania, o K420 com tração 6x2. Na configuração geral do veículo, praticamente a mesma coisa. Ar-condicionado, vidros colados, mecânica Scania. Nesse caso, para esse mais antigo, é um ônibus com 420 cavalos com força de sobra. Olha só isso aqui, ó. Então, a primeira diferença é o motor. Esse daqui, 420, Scania. Esse aqui, motor de 400 cavalos, também Scania. Um motor um pouco menor, porém com um pouco mais de torque. Ou seja, ele vai oferecer deslocamento tão bom quanto esse daqui em baixas rotações. Então, nesse caso, os motores mais novos, você consegue fazer um motor um pouco menor, mas mais eficiente, mais econômico do que os motores mais antigos. E a gente vai entrando no ônibus, a gente vai se deparar com a primeira diferença na parte interna. Esse daqui, ó. Piso de alumínio, enquanto o outro não tem esse piso de alumínio na cabine. De forma geral, hein? Carroceria 2005. Então, ainda cheio de botões, cheia de botões da parte elétrica e eletrônica aqui para o motorista. Sendo que os mais novos é uma centralzinha única. Então, aqui nós temos, ó, o painel da parte de chassi, o painel Scania, velocímetro, conta-giros, marcadores de combustível, de pressão de ar, temperatura do motor, o volante da Scania. Esse que está com câmbio manual, confortivity, sete velocidades, mais a poltrona do motorista e essa visão geral aqui de cabine. Muito bem. Agora, a gente vai entrar no salão, a gente vai se deparar com uma outra diferença. Poltronas, ó. Poltronas na cor verde. Piso do tipo Taraflex. Porta-pacote também nessa cor verde. Reclinação de poltrona com esse nível aqui de três estágios do serviço executivo, mais o descansa-pernas. Muito bem. Esse daqui, que está com o sanitário, assim como o outro. Esse que tem o dispenser para galão d'água, assim como o outro. De forma geral, esse é um ônibus 2005, um pouco mais antigo. São 17 anos sem diferença. Esse, que ainda roda pela frota da Gontijo de forma comercial, mas está muito, muitíssimo, bem conservado. Muito bem. Agora, vamos ver a evolução do que aconteceu de buscar para buscar nesse outro ônibus aqui, ó. A mesma configuração interna de poltronas, ó. Serviço executivo. Essa nova frente da Buscar com esse LED que acompanha o desenho do farol. Tudo beleza. E aí a gente vai entrar no veículo, na parte de cabine, ó. Nesse caso aqui, ó. Cabine não tem aquele piso de alumínio. O banco do motorista, ele está de forma independente, sem aquela associação com o campo manual. O volante da Scania. O painel de instrumentos colorido da Scania. Como eu falei aqui para vocês, ó. Aqueles botões todos que vocês viram no ônibus mais antigo, num ônibus mais novo, que se resume a essa centralzinha. Inclusive, eu até comando de abertura de porta, eu consigo fazer através dessa central. Então, aqui, ó. Porta dianteira. Abrindo. Porta dianteira. Fechando. Muito bem. Aí, sobre esse piso aqui, que foi uma grande novidade. Olha só, hein. Eu que estou aqui em Belo Horizonte, na garagem sede da empresa. Então, eu estou aqui na sede, estou tendo a oportunidade de conversar com o pessoal do marketing. Enfim, com a Kelly. E aí, o que ela me falou? Ó. Esse piso amadeirado foi uma conquista que a gente teve com a diretoria para trazer um ar mais sofisticado, para trazer um ar mais limpo, mais moderno para o ônibus. Sendo que a diretoria da Contijo prefere trabalhar muito com piso de alumínio, especialmente na questão de durabilidade. Então, um piso que você consegue lavar, passar um produto, fica sempre bonitinho e tal. Mas, ele ao longo do tempo, perde o brilho, vai ficando mais opaco, mais esbranquiçado. Então, esse piso amadeirado aqui na cabine, o próprio pessoal do marketing, a própria Kelly, falou que foi uma conquista dela com a diretoria, porque ficou, de fato, um ar mais sofisticado na cabine aqui do motriz. O pessoal que vai entrar no ônibus já se depara e já sabe que é um ônibus mais moderno, mais sofisticado. Esse que está com o câmbio automatizado, o Opticruise. Muito bem, então, câmbio automatizado no lugar do câmbio manual, piso laminado amadeirado, um veículo todo eletrônico através dessa centralzinha de comando de carroceria. Agora, vamos! A parte de salão de passageiros. Outra alteração vinda do pessoal do marketing da empresa. Poltronas mais escuras também dando esse ar a mais de sofisticação no veículo. O piso também amadeirado. Uma poltrona, olha isso aqui, uma poltrona bem fofinha, bem macia. Inclusive, a própria Kelly falou assim, Diogo, gostei muito dessa poltrona aqui. Buscaram uma poltrona muito, muito, muito fofinha mesmo. Inclusive, olha isso aqui. Nos ônibus mais antigos, nós tínhamos três estágios de inclinação. Nesses mais novos, nós temos cinco estágios de inclinação, o que vai mudar na prática para quem viaja. Sistema de Wi-Fi, mais tomadas USB individuais aqui na frente de cada uma das poltronas. Então, vamos até aproveitar esses mais novos aqui, voltar a poltrona aqui na posição original. Então, aqui só está com o estágio de inclinação feito. A gente vai deitar para vocês poderem observar na prática. Vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar. Olha a diferença dessa daqui original para essa reclinada. Então, frota 2005, menos estágio de inclinação, frota nova 2022. Para você que viaja com contijo, vai viajar com muito mais conforto nessa nova frota 2022. Que coisa, que beleza. Inclusive, talvez você se pergunte assim, Tá, mas quais são as rotas que essa nova frota vai atender? São Paulo BH, Campinas BH, Guarapari BH, Vitória BH. São alguns dos trechos atendidos por essa nova frota 2022. Dá buscar, dá contijo, que tem geladeira com água mineral. Mas o sanitário também à disposição dos passageiros. Então, é o seguinte, ó, de forma geral, hein, um padrão Gontijo, serviço premium. 46 lugares com descansa-pernas nesses novos ônibus aqui. Tomadas USB, sistema de Wi-Fi, o sanitário, o câmbio automatizado de 8 velocidades. Mas esse piso amadeirado na cabine que até que enfim, olha, isso daqui foi uma conquista nossa com a diretoria que você não sabe o quanto que a gente teve que pleitear, falar e tal, pedir. E os caras gostaram. Depois, quando viram o ônibus pronto, eu tenho certeza que o passageiro que viaja de Gontijo também gostou de observar esse tipo de piso logo quando entra no salão de passageiros. Mas pra você, hein, e aí? Observando os dois veículos. Ambos com a qualidade buscar de construção, de poltronas, qual que você prefere? O mais antigo? O mais nostálgico, com 17 anos de fabricação? Ou esse daqui, hein? A Frota Zero 2022 de carroceria a buscar no Vistabus 360? Deixe, deixe o seu comentário. Nesse vídeo aqui a gente se vê no próximo, hein? Valeu! Um abraço a todos! E até o próximo! Antes de encerrar, tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Peço desculpas, mas não me esqueci de vocês. Essa Frota 2022 também conta, de forma obrigatória, claro, o item aqui é a plataforma elevatória para as pessoas com restrição de mobilidade. Então, pra você que tem restrição, pra você que é cadeirante, enfim, você consegue fazer o embarque no ônibus de forma muito mais segura, com muito mais conforto. Então, a poltrona sai aqui do salão, desce até o nível de plataforma, você consegue fazer o embarque e desembarque de forma muito mais segura e com muito mais conforto. Até o próximo, hein? E aí E aí Tchau, tchau.